Salve, salve galera, meu nome é Júlio, eu sou de salto duplo aqui em Goituba Hoje é domingo, um dia voando pra caramba e eu tô com um cara aqui muito doido Que é o... É, Fábio, ia apagando lenta Vamos lá, vamos subir Vamos subir Conta aí, o que você veio fazer aqui hoje, cara? Pular, subir, pular ali para a queda Nossa, não tinha nada melhor para você fazer hoje Ir para a praia, olha o sol que tá Existe coisa melhor do que isso? Sei lá, né? Se você faz isso Eu sou mesmo que eu venho de papar lá Ah, então? Vamos aí, então, o que veio com você aí? Veio a minha queridíssima, linda amada, minha noiva Minha noiva linda, inclusive preparou isso pra mim É mesmo? É possível, exatamente, ela deu uma entrega Vamos, vamos dar um beijo aí, né? É, vamos gravar porque vai que acaba a bateria aí, eu não gravo depois É, não tá nada Vamos lá Vamos lá, então, ajuda a nosso trono, né? É, isso aí, ajuda a sugestão Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos embora, vamos embora Vai ver, galera, vamos, vamos Yeah Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá I am chosen, I am free I am living for eternity Free now forever You picked me up, turn me around You set my feet on solid ground You drew us now forever Yeah E aí, oi, 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 isso aí E aí, quem tá no comando aí? No comando, velho Pode levantar os dois braços Levanta os dois braços Levanta os braços Beleza É isso aí E aí, galera Vai voltar aí Beleza Valeu pra lá Obrigado, hein E aí Foi muito bom A sensação única Maravilhosa Conselho Todos que querem pular também Mandou bem, exato É isso aí Bem-vindo à Queda Livre Muito bom Bem-vindo à Skydive Bem-vindo à Terra de novo aí Obrigado Valeu, valeu É isso aí, galera Queda Livre, Voituba Brasil Valeu Valeu, abraço Falou Tchau